Salve, rapaziada! Beleza, cara? No vídeo de hoje, pessoal, finalmente consegui pegar aí a nova orbzinha do nosso incrível Barba Negra, pessoal. Então vamos tá testando aqui pra ver se ela realmente é boa aí, né? E vamos ver se compensa estar pegando ela também, né, rapaziada? Beleza? Então, cara, fica até o final do vídeo aí pra você poder ver se realmente compensa pegar ela ou não. E também, pessoal, não se esqueça de dar o likezinho aí no vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e agora partiu pro vídeo. E... salve, rapaziada! Tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sem assinar o like pro nosso, queridíssimo canal, carinha. Hoje é o seguinte, cara, estamos aqui no nosso incrível All-Star Stoyer Defense, rapaziada. Porque, cara, finalmente eu consegui, rapaziada, tá passando aí, cara, simplesmente a raid Rush, pessoal. Sim, cara, a raid do Boss Rush, onde você consegue tá pegando aí, pessoal, aquela orbzinha do Barba Negra, cara. Pô, pra quem não tá entendendo, rapaziada, cara, nessa big update chegou aí uma nova orbzinha, que é simplesmente a orbzinha do Barba Negra, cara. Eu consegui pegar aí, pessoal, com os outros youtubers aí também, tá? E, finalmente, vou tá aqui testando junto com vocês. E vamos ver, cara, como é que tá essa orbzinha aí do Barba Negra, se mudou alguma coisa ou não. E se compensa tá pegando ela, beleza? Só que antes, rapaziada, de tá aí testando essa orbzinha, já peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo. Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha aí pros amigos também. E comenta aí, cara, se você já conseguiu pegar essa nova orbzinha aí do Barba Negra, rapaziada. E também comenta aí o que você achou dela, beleza? Então, vamos lá, garinha, pra quem não tá sabendo, cara, e pra quem não sabe como é que pega essa orbzinha, é muito simples. Você vai ter que vir aqui, rapaziada, simplesmente aqui, onde é a nossa raidzinha, tá, garinha? E aqui, cara, você vai tá selecionando a raid chamada raid boss rush, tá, pessoal? Que é simplesmente aí, rapaziada, uma raid onde você tem que tá aqui, pessoal. Meio que, cara, tendo a sorte de tá passando ela. Por que, rapaziada? Por que, cara, essa raid, ela é extremamente difícil, tá, pessoal? Que é simplesmente essa raidzinha aqui, ó, é a handle boss rush. E nela você consegue tá pegando aí, cara, a orbzinha que eu falo pra vocês. É muito difícil. E por que tem que ter sorte, rapaziada? Porque, cara, nesse modo, vem muito personagem aleatório que você não sabe quem é, beleza? Então, é muito difícil aí a dificuldade, mas finalmente a gente conseguiu passar aí e tá pegando a orbzinha aqui pra tá testando junto com vocês, beleza? Então, bora tá partindo lá, pessoal, pro maior treinamento e vamos ver como é que é a diferença aí dessa orbzinha, tá, pessoal? Aqui no Barba Negra, tá? E outra, não vou me esquecer aqui, né, pessoal? Não coloquei aqui a orbzinha, mas aqui estamos vendo, né, pessoal? Ó, a Black Wally Orb, tá, ó. Ela tem o inicial de 20, né, pessoal, por cento aí o damage. Ela diminui 2% aí o tempo de ataque, né, tipo, do menos 2 de ataque. E vamos ver aqui, no geral, como é que ela funciona, beleza? Então, vamos lá, vamos tá colocando aqui no Barba Negra, tá? E vamos ver, né, pessoal? Muita gente pedia, né, cara, pra ter uma orbzinha pro Barba Negra e finalmente chegou. Vamos tá aqui testando pra ver como é que vai sair, beleza? Então, bora partindo lá pro maior treinamento, cara. Dois mil anos depois. Beleza, rapaziada, já estamos aqui, cara, no maior treinamento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, beleza? Então, ó, primeiramente, já vamos tá colocando aqui o Barba Negra. E vamos ver aqui, rapaziada, ó. Coloquei aqui o Barba, tá? O Barba 6, tá? E vamos lá, ó. Lembrando que meu Barba Negra, cara, ele tá level 132, né, rapaziada? Então, beleza. Só que aqui, rapaziada, eu vou tá simplesmente spawnando aqui os bichinhos, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o damage, tá? Beleza. Então, vamos lá, galinha. Vamos tá vindo aqui e vamos ver se vai mudar alguma coisa, cara. A gente sabe que o Barba Negra, ele dá slow, né, nos personagens. Então, tem essa vantagem também, beleza? Vai continuar aqui padrãozinho, né? Vai dar aqui o taquizinho dele. Até que poder tá ocupando ele pra dar aqui o famosinho slow nele, tá? Beleza? Então, vamos lá, pessoal, ó. Aqui no terceiro, a gente sabe como é que é o padrãozinho, né? Ele vai dar aqui o slowzinho, tá? GG, tá, pessoal? E agora? Ele vai dar o slow dele aqui, beleza? A gente sabe que o Barba Negra não é tão forte, né, pessoal? É mais um personagem pra poder... Você tá utilizando ele pra fazer ali o tão famoso modo ir pra dar o slow, tá? Então, pessoal, a gente sabe que até aqui, ó, ele vai dar o slowzinho aqui no personagem, ó, ó. Olha lá, ele deu o slowzinho no personagem. Então, isso aqui a gente já tem ciência. Só que aqui, rapaziada, basicamente, a gente continua na teoria a mesma coisa, né? Com a orbzinha aqui dele, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos que dá mais um upgrade, tá? Continua aqui a mesma coisa, tá? Beleza? Mais o upgradezinho aqui, ó. Tá, beleza. Ó, um casão, tá? Ele... É, até anteriormente tá a mesma coisa ainda, rapaziada, tá? E aqui, pessoal, ó, mais o upgrade, tá? É, e foi isso aí, rapaziada. Na teoria, ó, o barba negra, ele tá dando aí 1k e 300, tá? É, 43 aí o seu range a cada 6 segundos aí o tempo de ataque, rapaziada. Então, cara, na teoria, eu não sei se isso aqui é no inicial dele ou não, tá? Mas aqui, pessoal, ó, como vocês podem perceber, ó, foi mais ou menos isso aqui, ó. Tá dando 2k aí de damage e 45 de range a cada 6 segundos, tá? Então, eu não sei se diminui o tempo lá de ataque dele, se é no inicial ou se é... Cara, não entendi muito bem, rapaziada, mas deve ser isso mesmo. Porque aqui, ó, como você pode perceber, ó, quando você upa ele, ó, ó lá, ele não muda nada aqui o tempo de ataque dele, tá vendo? O tempo de ataque dele continua a mesma coisa, ó, sempre 6, né? Então, assim, eu acho que deve ser isso, rapaziada. Deve ser isso mesmo aí que aconteceu com o barba negra, né? Diminuiu aí o tempo de ataque dele, né, de menos 2, tá? E na teoria aí, cara, eu acho que ele era mais forte, né? Mas não sei o que aconteceu, beleza? Mas, cara, basicamente isso aqui é a herbizinha do barba negra. Eu acho que não mudou nada em questão de... Em questão de dar mais demand pro personagem. Até porque, pessoal, a gente sabe que o barba negra é mais um personagem pra dar slow, né, nos personagens só. Então, mesmo se eu colocar aqui o Zerwin aqui pra bufar nele, não vai mudar muita coisa, beleza? Então, na teoria, é mais isso mesmo, tá? Então, pessoal, cara, comenta aí o que você achou disso aí. Você acha que mudou alguma coisa ou não mudou nada? Sendo bem sincero, na minha teoria, não mudou nada, assim, olhando, tá? Não mudou muita coisa mesmo. O que mudou mesmo foi o tempo de ataque em questão pra dar um slow, né? Mas, em reto, assim, de demand, continua a mesma coisa, beleza? Então, pessoal, se você curtiu o videozinho, cara, se você também curtiu aí essa nova herbizinha do barba negra, comenta aí, cara, o que você achou também, tá? Não esquece de dar o likezão aí também, se inscreva, ativa o sininho, tá? E é isso aí, pessoal, ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!